Ao quinto dia de competição, Maree Balmonte ganhou os 200 metros mariposa e tornou-se a primeira espanhola a conquistar uma medalha de ouro olímpico em natação. A australiana Madeleine Groves foi prata, Natsumi Oshii do Japão ganhou bronze. Nesta feta, quatro vezes 200 metros livres, a vitória foi dos Estados Unidos e Katie Ledecky já soma três medalhas de ouro no Rio. A Austrália ficou com o prata e o Canadá com o bronze. Na competição masculina, o australiano Kyle Schalmers ganhou os 100 metros livres. Peter Timmer, da Bélgica, foi segundo e conquistou a medalha de prata. O norte-americano Nathan Adrian foi bronze. O casaco Dmitry Balandine surpreendeu, venceu os 200 metros brusos e conquistou a primeira medalha de sempre para o seu país na natação. Josh Pranod, dos Estados Unidos, foi segundo. O russo Anton Shubkoff foi terceiro.